Top 5 Mãevas Novos, Lançamentos de Verbiton e Mãevas Parte 2 Antes de irmos para o conteúdo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades Aí se não for pedir muito deixa um joinha nesse vídeo para nos ajudar Vamos para o vídeo Vompeio Leidin, Onipair Lab Depois de resgatar um garotinho e obter um anel mágico por acaso Adele é subitamente teletransportada 10 anos para o futuro, como uma grande apostadora Ela participa do torneio de jogos de apostas a pedido do grande mestre Rudy E veio ao encontro do jovem mestre Elfenhem, cujo nome, fala e aparência parecem estranhamente familiares O que é essa estranha sensação de déjà vu? Não tenho certeza se você já ouviu falar disso antes, mas o jovem mestre Elfenhem até embarcou em um navio para encontrar seu primeiro amor usando um pêndulo como isca seu primeiro amor Além disso, ela aparentemente se parece muito com a descrição de seu primeiro amor Dópio senso, o que você pensa sobre? Estou pensando em um cara Kyung-yoon parou no meio de um beijo profundo e suspirou Seus lábios começaram a formar um sorriso, mas seu olhar feroz disse o contrário Possessividade e ciúme se espalharam por seu rosto esculpido Você vai me dizer o nome dele? Sua voz tranquila e lângida alcançou seus ouvidos Por quê? Para que eu possa derrubá-lo Fast forward, Myung-ji, que pode acelerar o tempo Volta-se com a amiga na frente dela Que acabou de morrer depois de encerrar o tempo rapidamente no caminho da escola para casa Há alguém na frente dela Envergonhado pelo fato de que ela está Com a ameaça de outra pessoa capaz que pode controlar o tempo Myung-ji começa uma batalha urgente para se proteger ao seu redor História, Triller, 15 anos, Lee Yong-ga E o do Tati-Mah-riage, Lilian Mackelion, a garota que queria evitar um fim ruim Foi de bom grado ao imperador que sofre de insônia, no lugar de sua irmã, Leilã Ela tem a tarefa de ajudar o imperador insônia, amaldiçoado por uma bruxa Usando sua capacidade de induzir o sono sempre que toca o corpo de outra pessoa com os lábios Rayane pode sobreviver estando com o imperador, Kael Hu e Kaldorf Lord of Goblins, corrupção Ambição Guerra Lev não é estranho aos males do mundo Pois passou toda a sua vida lutando contra o sistema predatório Que enredou a população mundial E os transformou em fantoches para os líderes da humanidade Mas quando ele é assassinado Ele se encontra em um novo mundo Com males diferentes Mas quando ele é assassinado